Olá, meninas e rapazes que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou Natália Duvale, professora e designer em moda crochê. E hoje eu vim trazer pra vocês, gente, essa fofurinha, olha só, de chapéu. É infantil, mas você pode usar o passo a passo também e desenvolver aí pra você, pra sua cliente, no tamanho adulto. Lembrando que aqui no canal também já tem outros tutoriais de chapéus, certo? Olha só, que gracinha! Se você já gostou aí do nosso modelinho, já vai deixando o seu curtir, comentando aí o que você achou e se você vai fazer. E observe também se você está inscrita no canal. Se não tiver, se inscreva e ative o sininho das notificações para você receber o aviso, tá? Então, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer esse chapéuzinho aqui, gente, ele aqui pode ser usado pra uma criança de três meses até dois anos ou três anos de idade, a depender da criança, certo? Ele é flexível, estica, é bem confortável e eu vou deixar aí na descrição do vídeo, caso você queira fazer um pouquinho menor aí pra um recém-nascido ou pra uma criança maior, certo? Utilizando esse mesmo tipo de fio ou qualquer outro fio que você quiser utilizar, certo? Então, bora lá pra nossa aula agora desenvolver a nossa peça. E para começar o nosso trabalho, eu tô aqui com o meu fio, eu vou utilizar a Bela Fashion, gente, nessa produção. Esse fio aqui, o tex dele é o 295, vem com 508 metros, essa cor aqui, pra quem quiser fazer com esse mesmo tipo de azul, é o 531, certo? Lembrando que vocês podem utilizar qualquer fio aí da preferência de vocês, como é um chapéuzinho, qualquer fio dá certo. Porém, se você for fazer infantil, eu aconselho que seja um fio, assim, não muito espesso, não muito grosso. E se for recém-nascido, que seja um fio mais delicado, né, mais molinho, como esse daqui mesmo, que é para um bebê de meses, certo? Então, nessa produção, eu vou utilizar com esse fio a agulha de dois milímetros e um marcador pra facilitar aí, né, a vocês marcarem as carreiras. E o início é bem simples, a gente faz um anel mágico, olha só, eu faço um Ezinho aqui, ó, tá vendo? No meu dedo, em cima do meu dedo, desmanchou aqui, faço de novo, um E. Seguro com esse dedo aqui o polegar, ó, no meio da união, e com a agulha eu introduzo dentro do círculo, puxo a laçada lá em cima, por dentro do círculo, e aí faço uma corrente aqui. Pronto, o anel mágico tá feito, ó. Aqui agora, se a gente puxar essa perninha, ele diminui, ó, tá vendo? Então, fizemos o anel mágico, agora vamos fazer a primeira carreirinha, que é bem simples. Vamos vir dentro do anel mágico e vamos fazer seis pontos baixos, certo? Fiz aqui dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Após os seis pontos baixos, vamos puxar aqui a perna, ó, toda, pra fechar o círculo, tá vendo? Fechou. Agora, eu vou vir no primeiro ponto que eu fiz, o primeiro ponto baixo, vai tá bem apertadinho, porque é assim mesmo, a primeira carreira, certo? Agora, tá com foco aí, né, gente, pra vocês? Agora, eu vou vir aqui, ó, buscar a laçada por dentro desse ponto. Ok? Tirei aqui o primeiro, faço um ponto baixo. Aqui, agora, esse primeiro ponto baixo já é da segunda carreira. Vamos trabalhar de modo circular, certo? Que é um modo bem legal pra gente fazer chapéu, porque aí não tem, né, marcação de emendas nenhuma no decorrer do trabalho todinho. Então, eu fiz o primeiro aqui nesse ponto, nele mesmo eu vou fazer o segundo, ó, no mesmo pontinho, certo? Então, essa segunda carreirinha, ó, esse ponto aqui, ele vai ser bem apertadinho, e é assim mesmo, viu, gente? Então, ó, essa segunda carreirinha, em cada ponto de base aqui que eu tenho, ó, eu vou fazer dois pontos baixos dentro, certo? Então, eu, geralmente, eu não marco o meu trabalho, eu sigo já com ele. Mas, você aí, que for iniciante, eu aconselho você a marcar, certo? O primeiro ponto que você começou da carreira, você vem nele, ó, e marca com o seu marcador. Pra toda vez que você chegar nele, é, você saber que foi nesse momento, certo? O meu aqui eu não vou marcar, mas o de vocês, vocês marquem. Então, agora, eu venho no segundo ponto... E faço dois pontos baixos também. Essas primeiras carreirinhas, vocês vão sentir um pouquinho de dificuldade, principalmente você que é iniciante. Mas, não desista, continue que o seu chapéu vai ficar lindo, tá bom? Então, aqui, fiz dois pontos, ó, na mesma casinha. Venho no próximo, faço dois também. À medida que for crescendo, gente, o trabalho, aí vai ficando melhor pra você segurar, né? Segurar aqui no trabalho e ir desenvolvendo. Aqui, agora, no próximo. Dois pontos também. No próximo. Dois pontos. Aqui no próximo, que é o último agora, ó. Aqui, esse daqui foi o primeiro que eu fiz, o marcador ia estar nele. Só que eu tirei porque eu não utilizo mais marcação, né? Eu já reconheço. Mas, pra vocês não ficarem com dúvida, fiquem com o marcador. Pronto. Então, aqui eu fiz dois pontos baixos dentro de cada um de base. Então, a partir de agora, eu vou fazer um sim e um não. Então, esse é o primeiro... Da próxima carreira. Da próxima carreira. Então, nele aqui eu faço um sozinho. Venho no próximo ponto. E faço dois. Dentro dele. Aqui, fiz um. E agora, o segundo. Na mesma casinha. Vou para o próximo. Faço um. No próximo, eu já faço dois juntos. Certo? Então, aí vocês já entenderam. Vou dar a volta até chegar aqui onde eu comecei. Vamos lá. Agora aqui, ó. Já dei a volta. E vou começar a terceira carreira. A partir daqui, vocês já começam a observar, ó. Tá vendo? Onde tem o início da carreira, ó. Então, aí vocês já vão saber onde começa a carreira. Mas, continue com o seu marcador aí, pra você não errar na contagem de pontos. Certo? Então, nesse daqui, eu começo a próxima carreira. Aí, agora já é assim, ó. Um. No próximo. Mais um. E no próximo, que eu faço dois juntos. Então, agora é dois, né? Sozinho, em suas casas. E o terceiro, que é dois pontos juntos. Na mesma casinha. Certo? Então, aqui, novamente, ó. Vou pro próximo. Próxima casinha. Faço um ponto baixo. Vou na próxima casinha. Faço outro ponto baixo. E agora, eu vou na próxima casinha. E faço dois juntos. Certo? E assim, eu vou seguir o meu trabalho. Dois pontos são só. E quando for o terceiro, é um ponto duplo. Dentro. E vou dando a volta aqui, ó. Até chegar onde a gente começou. Que é aqui, ó. Vocês já podem perceber nitidamente, ó. Tá vendo onde a carreirinha começa? Agora, vamos começar aqui a próxima carreira, ó. Tá vendo? Cheguei novamente. Então, agora, eu venho, ó. Na casinha. Faço um ponto baixo. Vou para a próxima. Um ponto baixo. Vou para a próxima. Um ponto baixo. E nessa agora, que é a quarta casinha. Eu faço dois juntos. Novamente, eu vou fazer um só. Vou para a próxima. Mais um só. Na próxima. Mais um só. E agora, na próxima, que é a quarta casinha. Dois juntos. Ou seja... Esse trabalho, gente, é circular e de aumentos progressivos. Então, quando você faz a primeira carreirinha, você faz normal. Na segunda carreirinha, você coloca aumentos em todos. Aí, na terceira carreirinha, você já coloca aumento em um sim e um não. Na quarta carreirinha, você coloca aumentos em dois, em um sim e dois não. E nessa agora, que é a quinta carreirinha que a gente vai começar, você coloca em um sim e três não. É a cada quatro, então. Certo? Sempre vai ser assim. O número da carreira que você está em referente aos aumentos é um número menor. Ou, um exemplo. Essa carreira é a número cinco. Porém, eu faço aumentos a cada quatro casinhas. Certo? Então, assim, você estando com o marcador no início da carreira, não vai ter dificuldade. Certo? E se tiver, volta um pouquinho, faz de novo. Ou deixa um comentário aí perguntando. Ou falando a dúvida. E me conta aí já se vocês estão gostando. Comentem aí. Comentem nos comentários e não no chat. Certo? Porque o chat vai sumir depois e eu não vou ver. Então, peço que vocês deixem nos comentários. Então, a partir de agora, gente, a gente vai trabalhar de modo circular o tempo todo. E fazendo esses aumentos progressivos até formar a base do chapéu. Para que ele não vire antes da hora. Certo? Isso é muito importante. Principalmente, de acordo com o tamanho aí que você quer fazer. Para a quantidade de meses ou de anos da criança. Certo? Então, vamos crescer aqui com nossos aumentos até formar a base desejada. Olha o tanto, gente, que eu já cresci aqui, ó. Nossas carreirinhas. Olha só que bonitinho. O formatinho que já fica aqui, ó. Como se fosse o formatinho da cabeça, tá vendo? O fundinho. Observe que ele tem, ó. Seis linhas. Tá vendo? Dando o design do chapéu. Essas seis linhas é referente aos seis pontos baixos que a gente faz na primeira carreirinha. Esse daqui, gente. Nesse tamanho que eu tô fazendo. Olha. Aqui é a base. Tá? Até esse momento, eu fui fazendo todas as voltas e fazendo o aumento. Essas linhas é exatamente o momento onde tem o aumento. Então, até esse momento aqui, ó. Que foi 14 centímetros, tá vendo? A minha base. A partir de agora, eu não vou mais fazer aumentos. Eu vou só circular. Sem fazer aumento nenhum e sem fazer diminuições também. Certo? A gente não faz nenhum dos dois. A gente só faz ponto em cima de ponto. Então, o local onde a gente determina que a gente vai começar a circular sem fazer os aumentos... É exatamente onde a gente tem o nível, ó. Que começa a carreira, né? Que eu mostrei a vocês lá no início, tá vendo? Então, até esse daqui teve aumento, ó. Aqui. Show. Tá vendo? Então, a partir de agora, a gente só faz ponto sobre ponto. Então, aqui, ó. E vai circulando, circulando e crescendo o seu trabalho. Só fazendo isso, ponto baixo em cima de ponto baixo. E aí, o seu chapéuzinho vai ganhando o formato da cabeça, certo? Não vai precisar fazer diminuição nenhuma, tá? Você só vai seguir circulando. E lembrando que esse meu aqui, a minha base tem 14 centímetros. Pra vocês fazerem outros tamanhos, eu vou deixar as referências aí da base, certo? E do comprimento na descrição do vídeo. Então, quando acabar o vídeo aqui, você vai lá na descrição. Vai ver lá todas as referências certinhas. E você pega e faz suas anotações no seu caderno, certo? Pra você produzir aí o tamanho que você desejar. Ok? Então, vamos aqui só circulando o nosso trabalho. Né? Só continuando, certo? Vamos lá. Agora, eu já fiz aqui, gente, três carreirinhas, olha. Três voltas. E aí, já está assim, ó. A base, tá vendo? O formatinho da cabeça já, certinho, ó. Aqui não dá pra vocês perceberem a poção que tá altinho. Só eu fazendo assim, pra vocês perceberem, ó. E assim, eu vou continuar dando mais algumas voltinhas aqui, até crescer mais um pouco. E vocês vão fazendo aí no de vocês também, ó. Tá vendo? Ah, e aqui dá pra vocês ver melhor. Aqui já tá, ó. O espaço. Tá vendo? Vamos lá. Continuar dando as voltas. Agora, eu já cresci aqui, ó. Essa quantidade de carreiras. Vou passar em centímetros pra vocês aí, né? Que estão fazendo com outro tipo de fio. Vou medir a partir daqui, ó. Tá vendo? Onde inicia a carreira. E é exatamente aqui, onde eu parei. Então, aqui, ó. Eu vou ver aonde está a última carreirinha de aumento. Foi essa. Então, essa daqui é a primeira sem aumento. É a partir dela que eu vou medir pra vocês, tá? Então, aqui, eu venho e desço até o local, ó. O primeiro, a carreirinha sem aumento. E lá embaixo. Seis centímetros, tá vendo? Ó. Então, o corpinho aqui, a parte da cabeça, ó. Tem seis centímetros, certo? Pra esse tamanho. Então, a partir de agora, eu vou começar a fazer a nossa aba. Né? E pra isso, eu vou vir aqui, ó. Nesse pontinho. E vou colocar o marcador. Pra poder identificar aonde eu comecei a fazer os aumentos, certo? Quando a gente der toda a volta. Na próxima carreira. A gente já saber que é aqui a delimitação. Então, aqui, nesse pontinho mesmo, onde eu coloquei o marcador, tá vendo? Eu vou vir nele mesmo e já vou fazer o aumento. Então, fiz um pontinho aqui a mais. Dois pontos na mesma casinha. E agora, eu vou seguir aqui fazendo, né? Alguns livres, ó. Sozinhos, né? Sem ser duplo. Então, aqui, eu fiz um. Vim pra próxima casinha. Dois. Na próxima casinha, três. Na próxima, quatro. Na próxima, cinco. Seis. Sete. Oito. Então, aqui, olha. Eu fiz oito pontos, certo? Depois que eu fiz o que é duplo. Então, aqui, nesse oitavo, ele vai ser duplo, certo? Então, aqui, eu vou fazer o segundo dentro do oitavo, certo? E aí, a gente vai repetir. Aqui. Um, sozinho. Vou pra próxima casa. Segundo. Na próxima casa, terceiro. Na próxima, o quarto. Na próxima casinha, o quinto. Na próxima, o sexto. Na próxima casinha, o sétimo. Na próxima, o oitavo. E aqui, no oitavo, eu coloco mais um pontinho junto. Ok? Então, vai ser assim. Né? A cada sete pontos individuais. O oitavo, a gente faz duplo. Certo? O aumento. Então, vamos dar toda a volta até a gente chegar aqui, né? Onde a gente começou. Agora, eu já dei toda a volta aqui, gente, na carreira de aumentos. Tô chegando aqui, ó. De junto. Daí, eu fiz agora aqui o aumento nesse. E vim aqui fazendo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O oitavo, que seria esse aqui pra poder fazer o aumento, está de juntinho, ó. De onde a gente começou. Então, eu não vou fazer aumento, certo? Simplesmente, eu já vou fazer a minha volta agora sem aumentos nenhum. Então, se o seu terminar exatamente no local, ótimo. Se não, se ficar faltando alguns, não precisa você fazer o aumento se tiver perto, tá? Porque aí vai ficar, né, já próximo do outro aumento. Aqui, agora, eu tirei o marcador pra poder eu fazer aqui o ponto e ele não me atrapalhar. Aqui, ó, foi o ponto onde a gente começou. Eu vou vir nele, vou colocar o marcador de novo. Porque essa volta agora é sem aumentos, tá? Mas quando a gente for fazer a próxima, a gente vai fazer o aumento novamente. Então, eu coloco pra poder saber onde começar, certo? Então, vamos lá agora, essa volta aqui, só fazer a carreira normal mesmo de pontos baixos sem aumento nenhum, tá bom? Agora, eu já dei toda a volta aqui novamente. Tô chegando aqui, ó, onde tá o marcador. Lembrando que essa carreira foi sem aumentos. E agora, eu vou começar a próxima com aumento. A gente vai fazer assim, ó, até terminar a aba, certo? A gente vai fazer uma carreira com aumento e uma sem aumento. Então, aqui onde tava o marcador que eu tirei, eu começo o aumento. Então, faço um e o segundo no mesmo local. Daí, eu coloco o marcador novamente no primeiro do aumento. Pra quando eu der a volta, eu saber, né? Que é uma carreira com e uma sem. Então, nessa daqui, a gente vai fazer nove. Nove pontos pra fazer o aumento. Na anterior, a gente fez oito, né? Na oitava casinha que a gente fazia o aumento. Nessa volta agora, vai ser na nona casinha que a gente faz o aumento. A carreira, a casa número nove. Aí, a próxima carreira é sem aumentos. Quando foi a... Aqui agora, eu já cresci a nossa aba, gente, ó. Bastante, tá vendo? Ó, a quantidade. Porém, eu não fiz aumentos em todas as carreiras, como eu falei a vocês, né? Então, eu só fiz em duas carreirinhas, que foi as duas que eu mostrei a vocês. Que foi a primeira carreirinha que a gente fez, né? Sempre na oitava casinha. E aí, depois, a gente fez uma sem aumentos. A segunda. E a terceira, a gente fez com aumentos na casinha número nove. Né? Isso? Então, as demais, depois, não tiveram aumento nenhum. A gente só trabalhou de forma circular. Pra que ele ficasse assim, ó. Tá vendo? Por acaso, se você quiser que o seu fique todo abertinho, aquela aba aberta, aí você pode fazer, certo? O aumento nas demais carreiras. Mas, se você quiser assim, como esse, você faz o aumento só nas duas. E aí, você tem a opção de usar ele assim, ou de usar ele com a beiradinha viradinha, né? Pra ele ficar assim, ó. Estruturadozinho. Certo? Aqui, agora, eu vou finalizar, mas eu vou medir aqui pra vocês, ó. Da aba, da onde a gente começou a fazer o aumento. Deixa eu pegar aqui. Foi aqui nessa carreirinha que a gente começou. Então, ó. Deu três centímetros e meio a nossa aba. Certo? Três e meio. E aqui, pra finalizar, é bem simples, ó. Eu tô perto do marcador já, eu posso tirar ele. Porque eu vou só finalizar aqui. Daí, a gente vai fazer assim, ó. Eu venho no próximo ponto, busco a laçada e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo novamente e faço baixíssimo. Certo? Pra nivelar a carreirinha, ó. Aí, aqui, agora, eu vou cortar o meu fio, deixar um pouquinho grande. Eu fiz dois pontos baixíssimos, tá? Aqui, agora, eu puxo a laçada, tá vendo? Venho no ponto da frente e puxo o fio pra trás, ó. Vai ficar assim a finalização, ó. E aí, a gente vai vir aqui, você pode pegar uma outra agulha com a cabecinha menor, ou você pode pegar uma agulha de costurar roupa mesmo e passar o seu fio. Se o seu fio for grosso, espesso, que você tiver fazendo o seu chapéu, aí você deverá usar a agulha de tapeceiro, aquela que tem um fundo mais larguinho. Ou, então, a própria agulha mesmo do crochê. Você vem por baixo, né, de alguns pontinhos e vai puxando o fio até ele ficar todo escondido, certo? E daí, você pode fazer um nozinho também ao longo do percurso. E depois, é só cortar a pontinha que ficar assim, ó. Quando ficar a pontinha, depois que você esconder, é só você cortar. E aí, o seu trabalho já está, ó, prontinho. Esse chapéuzinho aqui, gente, ele pode ser usado, né, pra crianças de três meses até uns dois anos ou três anos de idade. Ele vai dar perfeitamente, certo? Então, aí, já ficou a dica pra vocês. Ele pode ser usado também, ó, apregando dois botãozinhos, um botão aqui de um lado, outro do outro. E fazendo assim, ó, fica tipo chapéuzinho de cowboy, tá vendo? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!